Jubileu, o ladrão de galinha Jubileu era um cara humilde, morava num vilarejo pobre Morava numa caseia singela, dificilmente tinha uma refeição digna Jubileu era um cara do morro, tanta exclusão social Casteluz e palácio, para roubar uma galinha Foi em direção ao reino, para roubar uma galinha Galinha Jubileu largou sua casa, foi em direção ao reino, para roubar uma galinha O reino era cercado por guardas, os guardas estavam bêbados Jubileu sorrateiro, esperou a oportunidade certa Em busca de sua galinha Eu já fiz duas, brother, tudo as duas, vai fazer uma pra mim agora Amém , porquê é? Ao deparar-se com a galinha, o jubileu ficou parado, assustado. A galinha estava pintando a paisagem do galinheiro. O jubileu que amava a arte, ficou deslumbrado com a pintura. Galinha, que obra de arte linda! Você pinta como eu pinto? Você pinta como eu pinto? E distraído, jubileu, esqueceu a fome e deixou-o se mover pela cultura, pela arte. Seus traços são perfeitos, a grama na sua tela reflete como um lago de Monet. Jubileu ficou hipnotizado, alucinado diante daquela figura, uma galinha culta, pintora. Esqueceu do perigo que o cercava. Foi quando apareceu um guarda. Perdeu o jubileu! Porra, jubileu! Foi durante uma viagem, que percebi, tamanha grandiosidade do sol. Onde as nuvens faziam um ritual celestial. Onde as nuvens faziam um ritual celestial. As consequências aplaudiam. O rei ficou sabendo e ficou furioso. Queria comer a galinha da rainha. Jubileu! Foi roubar uma galinha! E se futeu. O rei ficou irado. Mandou o jubileu ser degolado. Porra, jubileu! Meu amigo jubileu! Meu amigo jubileu! O rei ficou rio! O rei ficou rio! Fui résultado no California protector save! F komme oPeil! O rei ficou amambrado! O rei ficou mar buying! Queria comer a galinha da rainha Se fudeu